Homem-aranha tá de folga, tirando uma soneca Eu acordei com fome de dragão Geladeira tá cheio de guloseimas Comi uma linguiça, me deu dor de barriga Feidinho saiu pra um lado, feidinho saiu pro outro Estou rotando igualzinho um porco O fedor espalhou pela casa Na hora de cagar, porta fechada Sai dessa privada Se demorar, o Homem-aranha vai sujar as suas calças Meu amigo, gente boa, quebra o galho Para o herói daqui da cidade Se não vou jogar minha teia E no final eu consegui entrar no banheiro Que sensação que estou sentindo agora Eu tô tranquilão e favorável Estou querendo comer pelo de um salgado Eu tô amendo Eu tô amendo Obrigado.